Olá, bem-vindos, bem-vindas, mais uma aulinha no DricaTV. Hoje eu quero mostrar para vocês dois tipos de lacinhos super rápido, super fácil de fazer, tá bom? É muito simples, muita gente tem dúvidas, então, um primeiro lacinho. Você pega um tecido 15 por 15, 10 por 10, 8 por 8, pega um quadrado, tá? Dobre ao meio, vem na máquina, deixa eu colocar aqui, e passa uma costura de um lado aqui, ó, de fora a fora. Esse lacinho tanto pode servir como lacinho, como ele serve como uma gravatinha. Você passou uma costura, abro, vou abrir a minha costura aqui, ó, ok? Vou passar uma costura aqui e a outra aqui. Vamos lá. Uma costura de um lado e a costura do outro lado. Pego um abridor de casa, vou abrir um buraco aqui para poder desvirar. Desviro. Esse laço é super rápido, super fácil e fica muito bonito. Então, ó, essa dica eu uso muito nas bonecas bichinhos de pano, então, eu fiz um retângulo. Pego uma tira aqui de mais ou menos 3, 4 centímetros, tá? E faço isso aqui, ó, dobro aqui. Se você quiser costurar e desvirar, pode. Eu só dobro, coloco aqui, ó, puxo, tá? Ó, já formou o meu laço, venho aqui atrás e passo na máquina. Deixa eu jogar aqui na máquina. E passo uma costura bem rentezinha. Corto esse excesso e tá aqui feito o meu laço. Se eu posso... Ele pode ser um laço ou pode ser uma gravatinha. Aqui eu tenho um exemplo, ó, que eu fiz um lacinho aqui num cachorrinho, tá? Tenho esse. E o outro que você pode fazer, você pode rasgar uma tira de tecido, né? Ou fazer, ou de fita mesmo, você pode fazer com fitas. Então, você vai fazer da seguinte forma, ó. Se você quer o laço, esse tanto aqui é o que vai ficar de perninha sobrando. Junto aqui, ó. Tá vendo? Junto aqui. Passo o meu tecido em volta e entro aqui, ó. Ainda com esse tecido aqui, ainda ele só tem cor de um lado, né? Então, aqui, ó. Me dá a opção de eu abrir aqui. Posso enfiar o meu dedo aqui, ó. E aí, eu vou ajeitando o meu laço. Aqui eu quero virar, porque eu quero que fique as cores. Ó. Então, se eu puxar, ó. Aí, eu vou ajeitando. E ele é muito bacana de fazer. Aí, encerro aqui. Junto as duas pontas. Corto. Junto as duas pontas. E corto. E tenho mais um lacinho. Então, na dica de hoje, dois lacinhos muito bacanas aí, pra você fazer os detalhes aí nas suas bonecas, nos seus bichinhos de pano. Certo? Muito obrigada pela presença. Espero vocês na próxima dica. Tchau.